E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui a divisão de tubuna, olha só como elas estão, tá ali minha tubuninha, tá bem populosa esse enxame, esse enxame aqui tá bem populoso, lembrando que eu tô aqui com uma telinha mosquiteiro, chapãozinho pra não entrar, os punhos fechados, tô com uma calça relativamente aqui, uma roupa relativamente fechada, por quê? Porque é muito importante você se defender, se proteger da tubuna, é uma abelha sem ferrão, não contei ferrão, mas é uma abelha que ela gruda, ela gruda no cabelo, ela morde e se ela entrar no seu ouvido, já era meu filho, você vai ter que ir pro hospital, então não dá pra gente brincar com esse tipo de abelha, A abelha é maravilhosa de se ter, é uma abelha incrível, cheirosa, maravilhosa, não é incrível, mas ela é complicadinha Eu fiz uma revisão nessa caixa aqui e tá os dois, o ninho e o sobrinho lotado, aqui em cima tá a rainha e embaixo tem uma realeira Então o que eu vou fazer? Esse tipo de abelha aqui, se eu não me engano, escape de trigona, ela é uma abelha que ela só faz as divisões ou enxameamento com a realeira, princesa Não é igual uma das saias meliponas que você consegue pegar um disquinho, coloca em outra caixa e faz a divisão, essa aqui não, tem que ter a realeira pra fazer, senão você mata e enxame Tá? Então eu vou tirar ele daqui e vou mostrar pra vocês a realeira, beleza? Ali já tá a caixa que eu deixei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por módulo, a rainha está exatamente aqui em cima fazendo postura E aqui embaixo estão as crias maduras, eu vou tirar esse módulo, colocar naquela parte ali, aquela parte ali vai virar essa caixa E assim eu vou tampar esse buraco pra elas saírem por baixo E aí essa parte aqui que vai ficar as abelhas, eu vou colocar a outra parte que está ali, aqui, e eu vou ter uma divisão, certo? Segura, não vai ter tanto estresse, porque vai ter bastante campeiro aqui, vai ter bastante disco aqui e bastante disco aqui É uma divisão segura, sem problemas, de eu perder a caixa, a caixa mãe e a caixa filha, tá? Vou fazendo ali e vou mostrar Aqui tá a caixa, coloquei um suportinho pra gravar melhor Agora vamos tirar aqui e ver o que vai dar Olha onde é que tá a realeira aqui, ó Ó, ela é maior zona, tá vendo? Ela é bem grandona, ó Tem que tomar muito cuidado na hora de tirar, porque às vezes você acaba rompendo Mas elas limpam Então aqui, ó Aqui tá a realeira Essa daqui vai virar uma princesa e futuramente uma rainha Agora eu vou colocar ali de novo pra não estressar, tá bom? Fechar o quanto antes Bom, coloquei aqui Elas tão achando que a entrada tá aqui, mas na verdade a entrada tá ali embaixo Logo elas já reconhecem Olha o tanto de abelha Nossa, é muita abelha Aqui em cima tá o módulo com a Uh, cansei Com a princesa lá, futura rainha E lá embaixo vai ser a parte que elas vão encher Já deixei, ó, uma espécie de uma melgueira E olha, é muita abelha, gente É muita abelha Aquela caixa da... Com a rainha vai ficar fechada Tá? Vou deixar fechada por bastante tempo aí E vamos ver o que que vai acontecer Tá bom? Tá bom?